Projeto Samba Brasil apresenta Sábado, 13 de setembro, no Porão Hall A partir das 23 horas Tá na mente, sou mais samba MC Nandinho e MC Smith É sábado, 13 de setembro, no Porão Hall Pra parar tudo Tá na mente, sou mais samba MC Nandinho e MC Smith Reserve já o seu camarote Música